Fala nação, bala torcedores rubro-negro, isso aqui é Flamengo, eu Robson Santos e meu filho João Guilherme estamos aqui para pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dá o joinha né pai aciona o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, ajuda aí nação, isso aqui é isso aqui é Flamengo, se inscreve aí no canal nação Flamengo, se inscreve aí no canal nação Flamengo, se inscreve aí no canal nação